Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A ponte que liga os municípios de Sentinela do Sul a Serro Grande do Sul, que havia caído na semana passada em virtude da quantidade de chuvas que atingiram a região, já foi reconstruída pela Prefeitura Municipal. Por se tratar de um importante acesso ao interior do município, a Prefeitura de Sentinela do Sul efetuou a construção da nova ponte em tempo recorde. Segundo a Secretaria de Obras do município, o trabalho de reconstrução levou apenas dois dias e meio, e os funcionários se dispuseram a trabalhar, inclusive no sábado, para acelerar a liberação do trânsito. Legenda por Sônia Ruberti